Olá, eu sou o professor Gui de Franco, professor do Sistema de Ensino Poliedra, e eu vou trabalhar aqui com vocês nesse vídeo uma questão muito importante para o desenvolvimento da filosofia, que é a relação entre fé e razão. Essa relação entre fé e razão, ela remete aos próprios estudos sobre a origem da filosofia, a ligação entre filosofia e mitologia. Alguns autores defendem que na mitologia existe um pouco de razão. Quando a gente analisa, por exemplo, algum mito grego, a gente percebe que os mitos gregos possuem um pouquinho de racionalidade. Então, alguns autores defendem que a filosofia surgiu a partir de uma limpeza dos aspectos mais fantásticos dessas histórias, desses mitos, que acabaram sendo trabalhados de uma forma apenas racional. Então, a semente racional já existia numa crença mitológica. Então, essa ligação entre filosofia e mitologia é defendida por alguns autores. Durante a Idade Média, com o desenvolvimento da Igreja Católica, com o desenvolvimento desse pensamento religioso por toda a Europa, a filosofia e a religião acabaram se combinando de uma forma extremamente diferente, digamos assim. E tem dois autores importantes que vale a pena a gente comentar, dois autores medievais. Agostinho de Ipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho. A base filosófica dele era o Platão. O Agostinho escreve por volta do século V, o momento que a Igreja está surgindo, ela está começando o seu processo de consolidação. E ele vai, obviamente, na filosofia dele, usar o Platão como algo a ser admirado, digamos assim. O Platão, para o Santo Agostinho, ele é alguém que preparou a alma humana para poder entender Jesus Cristo, as ideias de Cristo. Então ele vai cristianizar as ideias do Platão, fazendo o chamado platonismo cristão. O platonismo cristão é uma tendência filosófica no qual existe a contemplação de um ser maior, que é Deus, e o mundo das ideias do Platão vai ser ressignificado nesse contexto cristão também. Então esse platonismo nas ideias do Santo Agostinho, do Agostinho de Ipona, é importante para a gente perceber que aqui, nesse autor, até pelo próprio momento da estruturação do pensamento religioso na Europa, da Igreja Católica, a gente vai ter uma predominância mais da fé do que da razão. Agora, o segundo autor, que é o Tomás de Aquino, ele já busca uma harmonia maior entre as duas coisas. Ele usa a razão e a fé, segundo ele, precisam estar equilibradas em igual proporção. Tomás de Aquino, ele vai utilizar o pensamento racional, a lógica, para criar cinco provas da existência de Deus na Terra. Essa valorização do mundo material, e não a negação, como acontecia no Agostinho de Ipona, vai modificar toda a filosofia e vai servir, obviamente, de base para uma retomada do racionalismo na filosofia moderna. O Tomás de Aquino, ele é importante porque dessas cinco vias, ele utiliza as ideias do Aristóteles para provar a existência de Deus apenas observando o mundo material. Então, Deus seria um princípio que não se move, mas que move tudo. E com esse pensamento, que é um pensamento aristotélico, ele gera um equilíbrio entre a fé e a razão. Fé e razão não precisam necessariamente estar no embate. O Tomás de Aquino provou isso para a gente e mostrou o seguinte. Ele mostrou que o papel da razão seria demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé. E, claro, essa frase, sendo a frase do Tomás de Aquino, mostra que a preocupação dele é a preocupação com uma harmonia entre as duas coisas. O homem precisa da razão para entender o mundo material, ele precisa da fé para poder revelar esses mistérios. E é por isso que o Tomás de Aquino, ele cria o chamado aristotelismo cristão. Como teólogo, como alguém que está num contexto, já que a Europa está passando por mudanças, renascimento comercial e urbano, ressurgimento das primeiras universidades, a gente tem aí um contexto que vai contribuir para o pensamento racional se desenvolver novamente e se equilibrar com a fé. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham sucesso nas provas. Até mais. Tchau.